Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e vamos iniciar essa nossa semana conversando com Deus, através da nossa oração e da nossa fé. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a vitória sobre todos os nossos inimigos e nos proteja de todas as ciladas que eles prepararem contra nós, porque as forças do mal se reúnem ao nosso redor e planejam armadilhas para nos destruir. Os trabalhadores das trevas não suportam ver a nossa felicidade e tentam a todo custo nos tirar dos seus caminhos. Por isso nós vamos hoje nos curvar ao Pai e clamar em nome de Jesus para que nos traga o livramento de todo o mal. Então junte-se a mim nesta nossa corrente de oração e já deixe o seu nome e a cidade de onde está falando aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a levar para mais pessoas a palavra de Deus. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória para realizar as tuas bênçãos. Senhor, me proteja de todo o mal e me traga vitória sobre todos os meus inimigos. em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 25 de julho. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir que nos proteja e nos guarde de toda a obra do mal. As lutas e provações são grandes, Senhor, e os inimigos querem a todo custo nos tirar dos teus caminhos. Fortalece-nos, Pai querido, para não cedermos as tentações que nos cercam. Traga-nos o livramento de tudo o que não pertence a ti. Venha com o teu poder sobre nós e nos afasta de todo o mal. Seja nossa luz, Senhor, e ilumina toda a escuridão do nosso caminho. Fala conosco, meu Deus, e nos ensina as tuas verdades. Permita que a tua palavra alimente a nossa alma e nos faça entender a tua vontade para nós. Não deixe que os inimigos nos humilhem, Senhor, e nos envergonhem diante de ti. Traga as tuas armas espirituais, meu Deus, para vencermos todos aqueles que se levantam contra nós. Seja nossa fortaleza, Pai querido, o nosso refúgio e nos abriga debaixo das suas asas. Seja nossa fonte de águas vivas e sacie a nossa sede do teu poder. Seja o nosso conforto para os dias difíceis, a tranquilidade para superar os obstáculos que aparecem. A força para enfrentar de pé todas as lutas e provações. A disposição para seguir em frente, sem desistir. E a determinação para conquistar todas as batalhas e vencer. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos ajude a conquistar os nossos sonhos e projetos. E a não desistir de seguir as suas leis. Perdoa os nossos erros e defeitos, meu Deus. E não nos deixe confundidos e enganados. Fortalece as nossas fraquezas, meu Deus. E nos levanta acima da tempestade. Tira de dentro de nós toda amargura e ressentimentos. Som dos nossos corações, meu Pai. E leva embora tudo aquilo que não pertence a ti. Ensina-nos a seguir pelos teus caminhos. E a não desviar dos teus mandamentos. Mostra, Senhor, aquilo que devemos saber. Revela todos os planos que tem para nós. E determina a nossa vitória sobre todos os nossos inimigos. Que todo o mal se afaste de nós. E que todas as portas se abram na nossa frente. Que os teus caminhos, Senhor, sejam revelados para nós. Para que possamos superar os desafios e crescer com eles. Que a nossa família seja restaurada. E que os nossos filhos sejam amparados pelas tuas mãos. Que as nossas atitudes sejam direcionadas por ti. E que o teu Espírito Santo possa nos guiar para caminharmos sempre de acordo com a tua vontade. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 18, versículo 28. E diz assim. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Pai amado, em nome de Jesus, não apague a nossa lâmpada, Senhor. E não deixe de brilhar a tua luz sobre nós. Mantenha a nossa lâmpada sempre acesa, Pai querido. E transforma em luz todas as trevas do nosso caminho. Acende o fogo sagrado do teu Espírito Santo em nós, Senhor. Para que nenhuma força das trevas possa chegar até nós. Não nos deixe humilhados e confundidos, Senhor. E nos devolve a honra e a dignidade. Derrama a tua fartura sobre nós, Pai querido. Enche os nossos celeiros com a tua provisão. Traga a tua abundância para a nossa casa. Transborda os nossos cálices com a tua paz. Aumenta a nossa fé no teu poder. E nos coloca o teu amor em nossos corações. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos uma semana iluminada pela tua presença. Não se afaste de nós, Pai querido. E não nos deixe desamparados da tua proteção e do teu amor. Mostra que o Senhor é o nosso Pai e nos direciona para os teus caminhos. Faça com que os nossos pés toquem somente até onde a tua bênção chegar. Não permita, Senhor, desviarmos das promessas que reservou para nós. Restaura os nossos sonhos, meu Deus. Reconstrói os nossos projetos. Reestrutura a nossa família. E traga harmonia para os nossos relacionamentos. Renova a nossa fé, Pai querido. Realinha os nossos planos com os teus. e manifesta o teu poder sobre nós. Sara todas as nossas dores, Senhor. Traga saúde para o nosso corpo e a nossa alma. Nos concede o sucesso nos negócios, o emprego de carteira assinada, a promoção no trabalho, a união da nossa família, a felicidade no nosso lar. e a vitória sobre todos os nossos inimigos. Que a tua presença, Senhor, nos acompanhe em toda essa semana que começa. E que a tua unção seja derramada sobre nós. Agradecemos a ti, Pai querido. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai, fique com Deus. O Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, Amém. Legenda Adriana Zanotto